As empresas hoje são mais preocupadas, elas já definem um termo que é a governança ecológica e social e que leva em conta não só uma certa visão da sociedade, uma responsabilidade com a sociedade, como uma certa responsabilidade com o meio ambiente. Muito boa tarde a todas, a todos que nos ouvem, que nos veem nesse nosso FIIS Talks. É mais um evento da nossa iniciativa FIIS, do Fórum Inovação Saúde. Hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer, com muita honra, com muita alegria, o jornalista, escritor e um homem do seu tempo, do século XXI, Fernando Gabeira. Conhecido de todos, é um grande brasileiro, sempre presente nos debates que são relevantes no nosso país. Tem uma coluna semanal no jornal O Globo, que é imperdível para mim e acredito que para milhares e milhares de brasileiros. É sempre um norte que a gente tem ali de uma discussão, de uma forma de pensar completamente fora do convencional e que nos leva sempre para o caminho da razoabilidade, do bom senso. Eu agradeço muito a Fernando Gabeira por estar permanentemente nos trazendo tanto conhecimento, tanta sabedoria. O Gabeira é um homem de vida muito rica e, enfim, ele sempre esteve presente nas grandes causas nacionais. E, Gabeira, muitíssimo obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, do nosso Fistó. Boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. É um prazer estar contigo aqui nesse quase fim de tarde, né? De fevereiro, estou à sua disposição para nós conversarmos um pouco. Gabeira, me diga uma coisa, você é um homem de 80 anos de idade. Eu posso falar isso porque isso é público, todos sabem que tem... Não pode, não. Não pode porque é 81. 81 anos, 81 anos de idade. Aliás, é esse mês de fevereiro, o seu aniversário. Acho que é a próxima semana, se não me... Então, Gabeira, agora com 81 anos de idade. Mas parece um jovem com pensamento muito moderno, sempre muito ativo. Me conte uma coisa, Gabeira, você começou a sua trajetória de vida como jornalista, depois foi morar na Suécia, foi morar, enfim, em vários lugares, no Chile, e viveu uma vida no mundão, um homem do mundo. Um mineiro carioca que foi para o mundo e construiu toda uma trajetória muito rica, muito rica de pensamento. Mas sempre teve vinculado às questões identitárias e às questões ambientais. Esse teu apreço, o teu gosto por essas causas, aparentemente tão fora do cotidiano e da realidade diária das pessoas... 30, 40, sei lá quantos anos atrás isso aconteceu, 50 anos, sei lá. Esse assunto, esse assunto para você, como é que ele entrou em você? Como é que surgiu esse teu interesse pela questão ambiental, Gabriel? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse interesse ainda é o grande interesse da minha vida, né? Fazendo projetos de vida agora, a minha vontade é me dedicar cada vez mais a ele nesse tempo que me resta, por saber que ele transcende a nossa existência, né? É uma coisa que é uma espécie de compromisso com as novas gerações. As que virão, as que já existem e as que virão. Isso aconteceu na minha vida de duas maneiras. De uma maneira teórica, quando eu estava avaliando a trajetória da esquerda brasileira e das lutas de esquerda, que enfatizavam muito um problema, que é o problema do empregador e do empregado, da burguesia e do proletariado. E via muito o mundo dentro dessa contradição. Bem, eu já estava passando o exílio, vivia já parte do exílio na Suécia, onde essa contradição não tinha, assim, grandes expressões, né? E eu achava que havia novos problemas no mundo, que chamavam muito a atenção e que precisavam ser equacionados. Então, a teoria me empurrava um pouco para o estudo disso. Já havia, em 68, houve um grande documento emitido pelo Clube de Roma. O Clube de Roma foi um conjunto de ex-estadistas que se reuniram e fizeram um documento, dizendo, olha, do jeito que a terra planejou e consumiu, nós chegaremos a uma situação insustentável, porque os nossos recursos naturais são finitos. E aquilo já me chamou muito a atenção, já no final de 68, já me chamou a atenção. Mas o que me chamou também a atenção da reflexão teórica eram os próprios movimentos que eu via surgindo na Suécia e que me mostravam que o mundo caminhava numa direção para mim, né? No latino-americano, vendo algumas coisas que eram novas, né? Primeiro, lhe surgiu uma série de destinados a vender comida natural. Esse era um princípio de vida, mas era uma tentativa de... Ainda não tinha aparecido o que apareceu no fim do século já, aquele movimento também, de uma certa maneira, ligado à comida, que é o Slow Food, né? O movimento surgido na Itália, mostrando para as pessoas como elas comprometiam a sua saúde comendo de uma forma rápida e refletida. Então, isso já me chamou um pouco a atenção. Da mesma forma, todos os sábados, quando eu ia à rua, eu encontrava um grupo panfletando em Estocolmo, e era um grupo cujos panfletos tinham uma direção, eles queriam acabar com o trânsito no centro da cidade. E, para mim, latino, brasileiro, e acostumado com várias cidades do mundo, eu sempre pensei o centro com o movimento de carros, né? E eles defendiam a ideia de que o centro devia ser preservado para o deslocamento das pessoas, livre dos carros, né? No perigo que os carros representam, da intoxicação. Então, todas essas coisas começaram a fermentar um pouco na minha cabeça. Ao mesmo tempo, começam a surgir também inquietações mais ecológicas, mais amplas, né? Digamos, com algumas questões como preocupação com a comida mesmo, mas preocupações ecológicas com camada de ozônio, essas coisas que começam a vir aos poucos entrando no nosso radar de observação. Então, eu comecei realmente a me dedicar ao assunto. Eu acho que... E havia outros temas dentro da minha reflexão que também mostravam novidades, né? Havia uma novidade inequívoca, que era o papel das mulheres se transformando, elas assumindo uma posição de liderança, de igualdade, de participação, nunca antes vista para mim, sobretudo, mulheres do norte da Europa. Isso era um dado. Também havia uma preocupação com a questão do preconceito racial, que no nosso caso era... No meu caso, era uma preocupação com o preconceito racial que existia no Brasil, mas que também existia na Suécia e que era muito voltado para imigrantes. Eu era um imigrante. Na verdade, nós não éramos chamados de imigrantes só, nós éramos chamados de cabeças pretas, né? Aqueles que tinham cabelo preto eram uma parte da humanidade diferente. Então, eu comecei a refletir também sobre a questão do racismo no Brasil, através da presença de algumas pessoas, alguns negros e negras que viveram no Brasil e que viviam lá e que refletiam sobre a sua situação no Brasil. Outra questão também importante era a questão das opções sexuais. Quer dizer, havia lá também muito mais liberdade e tolerância em relação a isso. Bom, o conjunto desses temas, que falam da diversidade, que falam do antirracismo, que falam da presença feminina, da importância da mulher, eu pensei, isso aí é muito importante, mas o que pode realmente dar uma... digamos assim, que pode unificar tudo e apresentar uma nova visão de mundo é uma visão ecológica, porque a visão ecológica não mexe apenas com uma camada do comportamento, a sua relação com as mulheres, a sua relação com os negros, a sua relação com outras ou com diferentes opções sexual, opções, orientações sexuais. A ecologia ia mexer com o modo de produzir e de consumir, ia mexer com toda a nossa vida. Então, se eu tivesse que escolher entre esse conjunto de temas que são importantes, eu escolheria para me dedicar mais profundamente ou até como coluna mestra essa questão ecológica, porque ela mexe com toda a nossa maneira de viver. Foi aí, então, que eu optei por conduzir esses temas, tal como hoje eles existem, mas sempre com um foco mais definido na questão ambiental, por achar que é preciso, era e é preciso mudar a maneira como se produz e como se consome, para que não que o planeta sobreviva, que o planeta vai sobreviver, mas para que a espécie humana sobreviva. Então, essa pode ser uma tarefa central de uma vida. Muito bom. É muito interessante esse olhar um pouco distinto. Muita gente fala, a gente tem que maltratar menos o planeta para preservar o planeta. Não é para preservar o planeta, é para preservar a nossa vida, porque o planeta já demonstrou isso. dessas grandes civilizações que desapareceram em algum momento, o planeta sobreviveu, independente daquela área física onde aquelas civilizações estiveram, elas se refizeram e sobreviveram e deixaram ali somente rastros da passagem humana. Então, acho que esse olhar diferente precisa ser bem escutado por todos nós. mas a gente tem um compromisso com a vida. Não é com... O planeta é óbvio que é onde a gente vive. Exatamente. Nós precisamos preservar o planeta, com certeza absoluta. Gabiela, me diga um negócio. Nessa sua longa trajetória, ao longo, nesse período todo, da sua atividade política, você sempre exerceu com muita intensidade tudo isso. No seu olhar, o mundo melhorou ou piorou nas questões que você tão brilhantemente abordou como prioridades do seu comportamento político e da sua voz política. Nessas questões todas, da mulher, das questões de gênero, nas questões de preferências sexuais, na questão ambiental, propriamente dita, na questão racial. Como é que você está vendo o mundo quando comparado com lá atrás, há 40 anos atrás, quando você começou a sua trajetória? Nós temos esperança? Eu vejo grandes avanços na consciência. Vejo grandes avanços na consciência. Esses avanços se manifestam de várias maneiras. Você vê hoje, pelo menos, para as empresas. As empresas hoje são mais preocupadas. Elas já definem um termo que é a governança ecológica e social e que leva em conta não só uma certa visão da sociedade, uma responsabilidade com a sociedade com uma certa responsabilidade com o meio ambiente. Então, você vê, por exemplo, as próprias mulheres brasileiras ou que, antes que ocupavam um espaço, hoje você vê uma ocupação muito maior do espaço, de poder por elas mesmas. Eu mesmo trabalho com várias mulheres que são minhas chefes e me dirigem e vejo como cada vez mais elas vão ocupando um espaço maior, como cada vez mais não só há uma intolerância em relação à violência contra a mulher, ao assédio sexual, nas empresas mesmo, caso as empresas se comprometerem, descartarem. O próprio racismo, houve um avanço de consciência nas empresas também. Você vê empresas hoje fazendo, como o caso da Luísa Trajano, fazendo treinamento específico para negros. Você vê, por exemplo, uma diferença muito grande, uma diversidade muito maior nas empresas. Você vê essa diversidade também muito maior na publicidade. Você vê hoje uma publicidade, não é só uma publicidade com pessoas de uma só cor. Existe a diversidade, passa a ser um elemento importante. Tudo isso significa realmente um avanço na consciência. No entanto, existem duas coisas, uma coisa, pelo menos, que eu costumo dizer no caso do meio ambiente, que a consciência avança de uma forma atendanal. e a destruição avança de uma forma industrial. Então, isso é... Num determinado momento da luta ecológica, surgiu a compreensão de que o planeta estava se aquecendo e que esse aquecimento traria inúmeras consequências negativas. Às vezes, em alguns lugares até positivos, em alguns lugares muito frios, até positivos, que é o passado ser mais viável. mais consequências negativas no sentido de trazer mais doenças, facilitar mais doenças, no sentido de provocar eventos extremos com mortes e desalojamento, como existe hoje, e, sobretudo, com uma repercussão muito grande nas geleiras que passam a se derreter constantemente e elevam o nível dos mares, com um potencial muito grande de destruição no futuro das regiões costeiras do mundo. Portanto, essa questão, em um determinado momento, passou a ser uma questão que dominava as outras. Eu te falei que eu trabalhava com várias questões e, dentro dessas questões, eu trabalhava, mas qual é a principal? A gente sempre precisa ter o foco na principal. No meio ambiente, também, até um determinado momento, não se tinha esse foco, mas ele apareceu. O foco seria, houve também uma preocupação com a camada de ozônio, um problema que foi até atacado, bem atacado, dentro de certos níveis, mas o aquecimento global é uma luta que a humanidade está fazendo contra esse aumento de temperatura, que depende de uma coordenação, de um esforço, de um investimento e de uma capacidade que a humanidade nunca enfrentou. É completamente novo para ela enfrentar um problema planetário de uma forma consertada, fazendo sacrifícios, alterando seus modos de vida. Então, eu acho que nesse particular é que a gente deve considerar a questão do otimismo ou pessimismo, de uma forma mais séria. É preciso avançar muito ainda para que a gente possa dizer que a consciência da humanidade consegue suplantar o avanço no processo de destruição. E a construção seja industrial, não é, Gabiela? E a destruição seja artesanal. Inverter a lógica, pelo menos, pelo menos. É interessante, Gabiela, essa questão climática é uma questão que tem sido agora também trazida com mais intensidade. Eu não vejo o Brasil, pelo menos nesses últimos tempos, inserido de forma assim, pragmática na região serrana, a temperatura mudou, as coisas mudaram. Você sabe, Gabiela, até eu tenho uma casa na região serrana, os sapos sumiram, Gabiela. Os sapos que tinham lá há 30 anos atrás desapareceram. Hoje chegava às vezes um período e tinha dezenas, centenas de sapos pelas ruelas do meu condomínio desapareceram. Tem alguma coisa esquisita nessa questão climática. E o Brasil não me parece estar atento para isso. O governo brasileiro não está atento para isso, independente dessas questões do governo que a gente conhece, sabe? Mas eu acho que isso é um tema de tamanha magnitude, de tamanha relevância, que ele deveria estar suprapartidário, ele deveria perpassar essas questões. Isso é uma questão da sustentabilidade mesmo, nossa, como cidadãos do mundo. Como é que o Brasil pode se inserir nesse ambiente? Eu acho que ele já está aí nesse atual governo aos quatro anos fora dessa discussão. É possível o Brasil se reinserir nessa discussão climática do mundo, Cabeira? Olha, eu vou um pouco mais longe. Eu acho que é possível o Brasil se inserir nessa discussão, ocupar um lugar de destaque e achar uma saída para o seu crescimento econômico e se tornar um país privilegiado no mundo. porque hoje a questão do meio ambiente mudou muito na cabeça dos próprios economistas. Antigamente, a economia via o meio ambiente como apenas recursos que você adicionava à produção. Entende? É apenas como algo que você... uma externalidade. Entende? hoje já se começa a ver o meio ambiente como uma fonte de riqueza, uma fonte real de riqueza. E o Brasil é dentro desse ponto de vista, se você avaliar a riqueza correspondendo a recursos naturais, o Brasil é um país muito forte. Então, ele teria condições de não só orientar a sua economia num sentido de aproveitar esse processo como exercer uma certa liderança mundial pelo fato dele falar de um lugar que lhe dá muita moral para fazer com que o planeta responda ou que a humanidade responda a essa situação do planeta. Então, eu costumo falar dessa situação como se a gente tivesse de costas para o gol. O Brasil tem um potencial enorme e um potencial enorme de crescimento econômico via a exploração racional e sustentável dos recursos naturais, tem um potencial enorme de liderança mundial a partir da sua posição e descarta tudo isso. Um dos lugares onde, ou um dos problemas onde nós perdemos um pouco essa batalha e não poderíamos perder é precisamente na questão do desmatamento. O desmatamento da Amazônia hoje, que tem batido recordes no governo Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia hoje é um problema sério, porque ele nos cria uma imagem internacional muito deteriorada, uma imagem internacional de poluidores, de destruidores do meio ambiente. Ele influencia o regime de chuvas no sudeste e faz com que as chuvas sejam mais difíceis, você viva também, contribui para que você tenha períodos de seca maiores e conseguiu em função disso queda de produção, aumento de preço de produtos de consumo essenciais. E ele também, algo que não foi explorado ainda em termos de pesquisa, mas o desmatamento para mim é uma fonte de novas pandemias. É uma fonte potencial de novas pandemias. Eu te digo, por exemplo, pela minha experiência cobrindo o mundo. Eu voltei, agora, quando ressurgiu a febre amarela no Brasil, como eu era vacinado, eu saí em todos os lugares onde cabia a febre amarela. Em muitos lugares eu constatei que ela tinha voltado porque alguns habitats da mata foram destruídos. Entende? Que era um processo de desequilíbrio que trouxe de novo o potencial da febre amarela. Então, eu acho que também o desmatamento pode contribuir potencialmente com novas pandemias que nós não esperamos. Por outro lado, a exploração racional da floresta e a combinação da tecnologia com os recursos naturais pode nos abrir caminho também para um mundo de remédios que nós desconhecemos. É verdade. Então, esses dois fatores aí no desmatamento, eu vou dizer três fatores, o fato dele induzir as secas porque os rios voadores deixam de existir, o fato dele poder provocar a pandemia e o fato dele bem explorado poder abrir o espaço para uma série de remédios que nós nem sequer conhecemos já era uma razão para nós nos preocuparmos e avançarmos nesse campo. Infelizmente, a compreensão que existe hoje é uma compreensão ainda muito da década dos 70 que via a floresta como um inferno verde e o avanço sobre a floresta, a destruição da floresta, a criação de estradas, de asfaltamento e tudo isso como um avanço da civilização. Tanto que eu sou jovem, eu sou bastante jovem, mas velho bastante para me lembrar que na década dos 70 a chamada conquista da Amazônia se fazia com todos esses mitos. Vamos conquistar o inferno verde, vamos levar a civilização para a Amazônia e tal. E o mundo caminhou num sentido em que esses conceitos tinham que ser revistos. mas, infelizmente, muitas pessoas no Brasil, muitos dirigentes brasileiros não revisaram esse conceito. Continuam vendo a floresta como o inferno verde. Infelizmente, então, esse é um assunto que... Eu acho que esse assunto que você abordou, especialmente esse tópico da não exploração das potencialidades das nossas florestas na construção de soluções farmacológicas para os problemas sanitários do mundo, isso pode ser de um potencial econômico. Eu sempre tenho tentado trazer essas discussões no ambiente da saúde, também para o viés econômico, sabe, Gabeira? Porque eu penso que a atratividade do tema acontece mais rapidamente, ela tem mais... Ela é mais atrativa quando você coloca esse viés econômico na discussão, para que os grandes investidores, empreendedores, as grandes empresas possam ter interesse nesse tema. Eu até estava conversando esta semana com um grande executivo de uma grande multinacional brasileira, multinacional aqui no Brasil, de origem europeia, que é uma empresa que tem um investimento muito forte nessas questões de preservação ambiental. E eu perguntava a ele qual a razão de ele estar investindo tanto nisso, se isso trouxe algum retorno econômico direto. Ele disse, ainda não, nós ainda não conseguimos monetizar esse assunto de tal forma que os nossos acionistas percebam valor financeiro direto. Mas os acionistas já perceberam o valor da marca sendo fortalecida com essas atitudes. E eu falei, mas qual é o fundamento desse fortalecimento? E ele me disse, quando você, hoje no mundo, nós temos uma carência, e você acabou de citar, a questão da inserção do negro na sociedade. E a gente precisa investir, disse ele, na educação dessas pessoas, para que eles possam, de fato, ter acesso nesse mundo digital que a gente está vivendo. Então, não é razoável, ele me disse, por exemplo, que a minha empresa, cuja sede é de origem de língua inglesa, eu exija para os meus empregados todos que falem inglês. Isso não faz sentido. Nesse momento, eu estou excluindo 90% da população brasileira de trabalhar aqui. Então, a gente precisa inserir essas pessoas com outro tipo de formação e de educação. E as pessoas querem ir trabalhar na empresa dele, porque aquelas pessoas que já têm, e o jovem hoje, tem muito esse olhar de responsabilidade ambiental e social. E quando uma empresa tem esse comportamento, ele prefere, o jovem prefere, em igualdade até de condições salariais, ou até mesmo com a pequena diferença a favor da concorrência, ele prefere trabalhar naquela empresa que oferece um ambiente socialmente responsável, ambientalmente adequado. Então, esse é um viés que a gente começa a tentar monetizar esse valor da empresa investir nessa questão ambiental. Eu estava lendo, Gabeira, recentemente, uns artigos seus, falei que foi na semana passada, ou retrasada, eu leio toda segunda-feira. Então, a primeira coisa que eu faço na segunda-feira é ler Fernando Gabeira. Você falava lá no seu artigo de uma das visitas que você fez, você faz essas viagens pelo interior do Brasil e perificou em Friburgo que crianças já estavam morrendo, se não me engano, em Friburgo. Morriam muitos recém-nascidos e que você constatou que aquela região onde os recém-nascidos faleciam, elas estavam muito provavelmente, essas mortes, relacionadas à poluição química existente numa produção de tomates, me parece que era isso que existia naquela região. E aí, esse tema da poluição química, ele é um tema que merece a gente colocar na pauta da saúde do mundo, junto com as questões climáticas, a poluição química, é um negócio, eu passei recentemente um período em Portugal e, curiosamente, você sabe, Gabeira, que lá, a Europa inteira está assim, mas achei estranho que Portugal, que normalmente é um país muito conservador, os jovens e as famílias, não só jovens, mas todo mundo, jovem, velho, adulto, conversa sobre questão ambiental de uma maneira muito madura, já muito consolidada. E alguns produtos nas gôndolas dos supermercados já têm um QR Code que indica se aquele produto foi produzido em condições de proteção ambiental adequada, se emite carbono, se emite metano, se emite isso, se emite aquilo, e o cara, e o jovem, normalmente, eu vejo isso para a minha filha também, minha filha faz assim, sabe, Gabeira, ela procura produtos aqui no Brasil e ela só compra o produto comparando com o outro, se aquele produto é mais poluente da fábrica, ela compra do preférito do outro. E assim tem sido o comportamento que está crescendo no mundo inteiro, muito consolidado na Europa, muito incipiente no Brasil, e até por conta dessa coisa muito incipiente aqui, a gente precisa ter mais cuidado com o Brasil, porque questões como essa, da contaminação ambiental ou poluição química que você constatou e teve um outro episódio que você relatou naquele artigo lá no Rio Santa Catarina, se não me engano, não estou seguro, estavam isso. Então, nós precisamos ter muita preocupação com esse tema. Eu tenho lido um pouco e me preocupado, de fato, assim, preocupado, porque isso afeta todos nós, essa questão das bactérias multiresistentes que estão surgindo no mundo. Aqueles que não são, estão nos ouvindo e não estão nos vendo, que não são especialistas na área da saúde, precisam saber que estão surgindo bactérias no mundo que nenhum antibiótico Superbactérias. 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 E isso é uma coisa gravíssima, que nós precisamos encontrar solução rápido. E uma das questões que está relacionada a essas superbactérias resistentes a tudo é porque muitas indústrias da carne usam antibióticos para engorda dos bois e, consequentemente, essa utilização excessiva de antibióticos de forma absolutamente descontrolada faz com que as bactérias fiquem resistentes aos antibióticos e a gente não tem a disponibilidade de antibióticos para tratar essas superbactérias. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esses temas gerais, sobre a sua coluna que fala da poluição química também, verdadeira. Hoje, no Brasil, nesse dia que nós estamos conversando, a Câmara dos Deputados está votando um projeto liberando mais o uso de defensivos e de agrotóxicos no campo. E um dos debates que eu percebi é que eles decidiram, os deputados influenciados por um grupo, eu digo um grupo do agronegócio porque para o agronegócio brasileiro, no meu entender, não interessa a ele que ele tenha uma visão internacional de que ele usa muitos defensivos, que ele usa muito veneno, porque isso pode dificultar os negócios dele. a Rússia já em um determinado momento bloqueou vendas de alguns produtos e tal. Então, eu acho que essa discussão ali, hoje, nesse dia que nós estamos conversando, tratava de alguns agrotóxicos que podem produzir câncer. e uma discussão é que era do adjetivo, eles queriam retirar o adjetivo, quer dizer, só poderia proibir aqueles agrotóxicos que tivessem uma dose acima do normal e que pudesse produzir o câncer. Mas eu acho que isso é um equívoco, porque a constatação que a gente faz nessa questão de produtos químicos é que as doenças que ele produz é de forma cumulativa. Ele não precisa ser uma dose de cavalar. Entende? Se você consome uma dose muito forte durante muito tempo, você está arriscado a ter problema. Eu, um dos exemplos que eu tive também, que eu mencionei naquele ativo, é dos organofosforados. um tipo de defensivo usado na plantação de fumo em Venanço Aires, no Rio Grande do Sul. Eu fui pra lá uma vez em comissão, eu era da comissão do meio ambiente, porque estavam morrendo muitos lavradores suicidantes. E esse suicídio muito, com uma taxa muito superior à média, ou a mais alta média nacional, esse suicídio é a suspeita que nós tínhamos era que era a partir desse uso, digamos assim, desequilibrado dos organofosforados. Eles ficavam muito deprimidos e se suicidavam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu já mencionei aí um grupo da Suécia que faz pesquisas nesse campo, lançou um relatório agora, semana passada, dizendo que a poluição química saiu do controle. Não só no Brasil, no mundo. Saiu do controle, eles disseram, o controle significa que você possa monitorar. E nós não estamos podendo mais monitorar. E descobertas que nós fazemos, por exemplo, hoje você abre uma tartaruga, um golfinho, infelizmente, vai encontrar dentro da tartaruga, do golfinho, substâncias pesadas. você, por exemplo, pesquisas feitas em água no Brasil, às vezes, dão a ideia de 20 substâncias tóxicas diferentes existentes na água de certas comunidades. Então, nós temos que tomar muito cuidado porque isso também é um perigo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil porque você tem essa questão da poluição química e tem a questão crescente, dos eventos extremos. O Brasil não se prepara para esses eventos extremos. As nossas cidades não se preparam para esses eventos extremos. Há muita gente vivendo em área de risco, os rios são cada vez mais assoreados, eles não conseguem conter mais quando há uma chuva muito forte e nós estamos produzindo cada vez mais tragédias sem necessidade de tanta tragédia. Eu acho que era preciso e o interessante é que se você tiver um plano de adaptação às mudanças climáticas, que inclui inclusive preparar a cidade, preparar... Agora eu venho do litoral, fiz um trabalho para a Globo News sobre o litoral brasileiro sendo ameaçado já pelo mar. Se você fizesse um plano de adaptação, existe dinheiro no mundo para isso. a própria conferência de Glasgow ressaltou que há 100 bilhões de dólares para ajudar os países que queiram se adaptar às mudanças climárias. Mas o Brasil tem que se preparar para isso, nós temos que ter projeto, tem que ter uma visão de que nós queremos nesse mundo que está em transformação. E a sensação que eu tenho aqui no Brasil é que as coisas vão acontecendo, vão nos surpreendendo, mas não há. Qual é a sua visão do Brasil para o futuro, próximo, do amanhã, a discutir de uma forma madura, séria, como o Brasil pode sair dessa situação dramática que ele se encontra e que você, com uma vivência que tem ao longo da sua trajetória como cidadão, como político, como jornalista, como escritor, talvez tenha muito a nos dizer. como é que você acha, que prioridades você daria na discussão de 2022 para os candidatos à presidência da República? Gabi, eu tenho falado muito na questão econômica, você mencionou a necessidade de nós, em primeiro lugar, combatermos a fome, que é um problema que não é possível conviver com ele no século XXI. Em segundo lugar, ter uma visão de empregos Então, uma das propostas que eu faço sempre é que nós precisamos saber por onde buscar mais empregos, por onde abrir mais empregos. Eu acho que existem duas vertentes que os europeus, os americanos sabem delas e utilizam que nós precisamos também avançar nela. Uma delas é o meio ambiente, a criação de empregos verdes. Você tem que completar a nossa tarefa, o nosso déficit em relação ao século passado mesmo, que é o saneamento básico, é uma questão vital. Você melhora as condições de saúde da população brasileira básicas e amplia a possibilidade de trabalho para muita gente. Por que não se dedicar diretamente nesse assunto? E há outras formas de empregos, veja, como eu mencionei, a adaptação das cidades a essas tragédias, a reconstrução das áreas de risco, a retirada de gente, reconstrução em áreas mais seguras, tudo isso é fundamental. Eu acho também que nós estamos abalados, muitos abalados pela questão da educação. Ontem nós tivemos dados sobre o aumento do analfabetismo entre as crianças que são muito assustadores. Então nós sabemos que não vai avançar para lugar nenhum se nós não dermos um passo adiante nisso. E eu acho que também nós temos outras questões que são importantes, como eu te disse, além desse avanço na questão da abertura de empregos ambientais, e a segunda vertente que eu ainda não mencionei é a vertente também digital. Nós vivemos no alto uma revolução digital. Nós temos que explorar isso. Quer dizer, se você construir uma infraestrutura e preparar as pessoas para esse mundo digital, você aumenta a renda delas. Eu sei disso porque eu lutei contra toda a pressão da esquerda, toda a pressão do mundo que a gente sofria aqui para privatizar as telecomunicações e avançar nesse ponto. Porque eu sabia que o telefone celular ia aumentar a capacidade de renda das pessoas. Entende? E eu acho que quanto mais você avançar nesse campo, você vai aumentar. De digitalizando e preparando as pessoas, você aumenta a possibilidade de renda delas. Então, eu acho que essas duas vertentes, o ambiental e digital, são vertentes modernas que você não pode ignorar de forma nenhuma. e isso, para mim, são questões que deveriam orientar a retomada do Brasil. Em termos internacionais, eu acho que a gente devia assumir a nossa condição de potência ambiental, de trazer capitais para explorarmos em conjunto projetos com os nossos recursos naturais e, simultaneamente, ter um papel de liderança no mundo no sentido de evitar que o aquecimento global não jogue em uma situação indefensável. Então, eu acho que esses caminhos, essas linhas internas e externas seriam fundamentais. E acho também que nós precisamos dar um passo que, muito mal, nos atrapalhou muito, é de trazer de volta os nossos cientistas. muitos cientistas deixaram no Brasil. Nós precisamos estimular de novo a ciência no Brasil, trazer essa ciência de novo e estimular também a cultura, porque a cultura é uma área econômica que produz muito emprego, produz muita renda e, eu digo mais, ela produz alguns artigos de exportação, se você tiver cuidado com ela. Por exemplo, a música popular brasileira é um belo artigo de exportação que nunca foi explorado. Entende? Nós temos um grande caminho pela frente, mas, infelizmente, o nosso adversário ainda está aqui dentro da cabeça. Entendeu? É isso mesmo, eu acho, mas eu acho que a discussão desses temas, seja da cultura, da questão ambiental, da questão do emprego, da educação, essa questão da ciência, ainda hoje eu lia no Globo, o número de mentes, cientistas que estão, é uma diáspora, a manchete do Globo é assim, nós estamos perdendo milhares e milhares de jovens brilhantes, jovens brilhantes que estão indo embora do Brasil para buscar, eu vi lá, a Austrália sendo uma grande captadora das nossas inteligências, então, a gente precisa colocar na pauta da discussão da eleição presidencial deste ano, essas questões, a questão da fome, a questão do emprego, a questão econômica, são esses os temas que são relevantes de fato, que precisam ser inseridos, porque é através deles que nós poderemos caminhar um país melhor e que todos nós desejamos, é aquele país que você sonhou como jovem, que eu sonhava como jovem de um dia ter, quando eu estivesse adulto, velho, idoso, poder olhar para trás e dizer valeu a pena a caminhada. Eu vi, Gabeira, um artigo seu há muito tempo atrás, eu não me lembro quantos anos já tem isso, em que você citava a sua coragem de enfrentar ali naquele momento as questões ideológicas, do pensamento ideológico de esquerda em relação à privatização, muito particularmente da questão da área de telecomunicações, e você dizia o problema do pensamento ideológico, e aí não tem nada a ver, é só direita e esquerda, não é o pensamento ideológico, Gabeira dizia, é que ele não tem compromisso nenhum, ele só tem compromisso, o pensamento ideológico só tem compromisso com a ideologia, nunca com as pessoas, então a gente precisa tirar da nossa mente essa maluquice de ficar preso àquela coisa do pensamento ideológico, aquela camisa de força ideológica e pensar um país diferente nesse mundo digital tão novo, tão... a gente hoje falando de metaverso, falando de inteligência artificial, falando de blockchain, falando de tanta coisa nova que há muito pouco tempo atrás não existia no mundo e que hoje é capaz de se inserir tudo isso nos ambientes de trabalho de cada um, seja na saúde, na educação, não cabe mais as salas de aula serem as mesmas salas de aula de 50 anos atrás, você vai numa escola, é uma carteirinha atrás da outra, um quadro negro, um professor, isso já era, nós temos que encontrar maneiras inteligentes, digitais, de trazer o professor e o aluno para um outro mundo, mais atrativo, até para ser mais agradável o estudo, nós estamos perdendo essas crianças com joguinhos eletrônicos, não é possível isso, não é possível. Então, Gabeira, você sabe que eu estou aqui falando com esse entusiasmo porque eu sou teu fã, cara, eu sou seu fã. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco hoje, eu sei que já cumprimos o seu tempo, eu agradeço muitíssimo o seu compartilhamento, do seu saber, da sua inteligência, da sua generosidade, com todos nós. Fique bem, fique com saúde, vida longa para você, feliz aniversário e que você, nós possamos estar comemorando ainda por décadas a presença de Fernando Gabeira entre nós. Muito obrigado, Gabeira. Muito obrigado a você, estarei sempre à disposição, sempre que quiserem conversar. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto